Abertura Em cima da hora, no minuto final do primeiro tempo, no escanteio do Benítez, Arboleda subiu, tocou na bola, ela bateu na trave e entrou, tá na rede, essa aí passou, essa aí passou, pra festa tricolor, pra festa da torcida do São Paulo, solta a voz, torcedor tricolor, sorriso aberto, olha a alegria no ar, olha a festa no ar, e o São Paulo sai na frente, 45 do primeiro tempo, Arboleda de cabeça, marca na semifinal do Paulistão, decisão, tricolor tá chegando, São Paulo 1, Mirasol 0, aos 45 minutos do primeiro tempo, Alex Muralha, essa aí passou, pega a bola, bota a bola de novo, pra rolar, São Paulo marca, finalmente, tava merecendo, São Paulo 1x0, Giovanni Chacon, Chacon, espera um pouquinho, já se chama de novo, é o São Paulo que marca, com Arboleda que coloca a bola na rede, o São Paulo vem de novo, bola na grande área, afasta a zaga, esse é mais do que gol, é golaço, uma jogada de raça de vibração, um gol com a cara de cimento, CSN, cimento CSN, mais do que forte, é fortasso, lá vem São Paulo, recolheu, levantamento na grande área, Pablo vai marcar, invadiu, o goleiro saiu, ele bateu o cruzado, o zagueirão tocou pra trás, passou, Danilo, é o gol, não, no São Paulo, é o gol, que felicidade, Danilo marca contra do Morumbi, Arboleda lançou o Pablo pela direita Ele invadiu a área, tentou tirar do goleiro Bola não ia em direção ao gol Chegou Danilo que via correndo Bola toca nele, vai para o fundo da rede No comecinho do segundo tempo Faltando meus amigos 40 minutos para terminar no estádio do Borubi Que azar do Danilo Bosa Bola na rede E é o segundo gol do São Paulo no estádio Cícero Pompeu de Toledo Danilo na jogada pela direita E na finalização do tiro cruzado do Pablo São Paulo 2, Mirassol 0 Vai na cobrança do esquenteu para o São Paulo O Benítez vai para o levantamento de bola da grande área Reinaldo também como sempre está na bola Mas vai o Benítez de novo Partiu pé direito, levantou, bola fechada Miranda subiu, tocou de cabeça, passou Gol Gol Do São Paulo Do São Paulo É do São Paulo do Morumbi Na cobrança do esquenteu do Benítez O desvio de cabeça Antes dela entrar Já entrando Gabriel Sara completou Para colocar a bola no fundo da rede É do garoto Gabriel Sara Gabriel Sara Camisa 21 Ele tocou por último na bola No desvio pelo meio Miranda Zagueiros Ela ia entrando Mas aí o Gabriel Sara chegou em cima da linha Para escorar de cabeça Para completar e colocar no fundo da rede Faltando 13 minutos para o fim de Perdão Faltando 33 minutos para o fim de jogo do Morumbi Boa Tricolor Boa garoto Gabriel Sara faz a festa do torcedor do São Paulo No Cícero Pompeu de Toledo Faz a festa do futebol Solta a voz Pode vibrar Torcedor do São Paulo Tricolor bonito na frente Vai carimbando passagem Vai garantindo presença na decisão do Paulistão 2021 São Paulo marca o terceiro Morumbi 33 para terminar São Paulo 3 Agora Gabriel Sara Mira só o 0 Abre o jogo do lado direito para o Igor Vinícius Igor parou Rolou a bola na meia outra vez para o Benítez Bolão na direita Igor Vinícius Invadiu Bateu Cruzado Moratou Cada Passou Luciano Gol 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 Do São Paulo São Paulo Luciano está sorrindo à toa A bola do Benítez para o Igor Vinícius Foi sensacional aqui na direita Chegou no fundo e bateu rasteira para a área Luciano entrou Escorou Para balançar a rede Para fazer a festa tricolor na semifinal do campeonato paulista Rapaz Esse Benítez não é mole não Linda bola para o Igor que entrou em condição legal na hora do cruzamento Encontrou o Luciano que deu um tapa enjoado na bola para vencer o Alex Muralha Bola na rede Festa tricolor do campeonato paulista É mais um do São Paulo Vira a goleada 16 para terminar Agora No placar do Morumbi São Paulo 4 Mirassol 0 O que é o